Alô, alô, teste, som. Ei, 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 som. Aqui, mais retorno aqui, não tô ouvindo minha voz, hein? Retorno pra ele ali, ó. Retorno tá chegando. Brilho, brilho, brilho. Mais brilho pra banda. Brilho já chegou. Brilho. Jussara, sabia que ela é minha filha? É minha filha, sim. A gente tem uma coisa muito incomum, sabe o quê? Botar a boca no microfone. Tá, tá bom, Graça, tá bom. Ô, Maicon! Peraí, Maicon, aí o pessoal tá precisando. Ô, gente, calma, gente, calma que eu sou só um, vamos dizer... Calma, espera, meu Deus, que você tá aqui. Olha, pelo amor de Deus, tô querendo ver a esfirra aqui há três horas que a esfirra não chega. Meu Deus, até tu, mãe. E eu, hein? Pra que ajudar? Você pode atrapalhar, né, dona Graça? É, né? Porque se fosse linguiça eu chegava rapidinho, agora a esfirra demora. Gente, chega. Chega. Movimento. Chega, chega. Agora, atenção a todos. Esse estabelecimento eu tenho prazer de apresentar. Eu fico até assim emocionada porque eu conheço pessoalmente, sabe? Essa internacionalmente nacional, Mahaya. Vai! 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 Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por quê? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um seguro de amor A gente vai dar uma pequena pausa aqui de 30 minutos Ué, gente! É assim! Artista é assim, querido Só faz artista é assim Artista faz assim, desse jeito É, não, eu não conto de Deus Tá? Ó, aqui Jussara Saiu de dentro de mim, sabia? Aham E ela sempre foi cabeçuda, larga Então quando ela saiu, saiu Olha, me deslacerando Foi Eu estou tendo que fazer reconstrução labial Tá bom Porque eu fiquei assim, ó Com a boca do Coringa Tá, tá bom, tá bom Tá bom, Graça Não precisa falar mais nada não O que que é isso? Você tá louca? Vai espantar os meus clientes Para com isso Chega! Não tem mais papo não Tá? Vamos começar Já passou cinco minutos Vai voltar Eu queria cantar A lua vai A lua vai Aqui a gente não aceita pedido, senhora Não aceita pedido Ai, toma Não aceita pedido Vai Que coisa chata Vamos lá Que coisa legal Tá se divertindo, querido Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais Latão, cinco Minha mente trava quando ela me fez Ai, 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 ai Meu mundo para quando na minha cama deita Ai, 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 ai Tiro sua roupa, sei que ela deseja E hoje a lua tá ceia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ela incendeia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Incendeia, incendeia, incendeia Bonito, né, Marraia Bonito, né, Marraia Bonito, né Tô aqui admirando Não, tá tudo bem Tô fazendo nada aqui não Pelo que eu saiba Era pra você cantar no bar Não cantar a dona do bar Não, essa daí Performance, Sonaira Que isso Tô vendo Para com isso, tá Para de escândalo, querido Isso daqui é uma coisa família Tá todo mundo... O que que é? Você não se garante não, Sonaira? É isso, meu emocionário Isso aqui é arte, minha querida Carlos Camarra é uma artista É, é, é arte, né, Brit Eu conheço um monte de artista aí Que adora fazer o teste de sofá Eu? Até a Ah falou a Puritona Tô Vai me dizer que não vai fazer um teste no sofá Que faz tais de sofá Calma, Macy Boy Essa é porra A Shai, ela é uma de... Gente, virou a Shai Ah não Vai me levar Que agora ela vai ter Ah, queridona Ah, minha querida